A velha moda da Sampona voltou, Dominguinhos já tocou e vai tocar muito mais. A velha moda da Sampona voltou, Dominguinhos já tocou e vai tocar muito mais. Por isso, sanfoneiro, se ligue sanfoneiro, pois vai chegar a sua vez. Toque a mão esquerda, não se esqueça da esquerda, ela é que faz. A velha moda da Sampona voltou, Dominguinhos já tocou e vai tocar muito mais. A velha moda da Sampona voltou, Dominguinhos já tocou e vai tocar muito mais. Por isso, sanfoneiro, se ligue sanfoneiro, pois vai chegar a sua vez. Toque a mão esquerda, não se esqueça da esquerda, ela é que faz. Por isso, sanfoneiro, se ligue sanfoneiro. Sanfoneiro, se ligue sanfoneiro. Pois vai chegar a sua vez. Toque a mão esquerda, não se esqueça da esquerda, ela é que faz. Boa noite! Boa noite!